É o barco da batida, só rito e quem na boca gosta Já queria caminhar, caminhar Dentro da favelinha, nós ostenta mesmo Tem muitas gostosas, tem muitos dinheiros Nós tá só calado, quem diria milhão Nós tem fé, tem Deus no coração Nós tem fé, tem Deus no coração Ô, já dançam, fora do normal Quem tem motor faz amor, que eu não tenho essa mão Ô, já dançam, fora do normal Quem tem motor faz amor, que eu não tenho essa mão Então, então toma meu amor, então toma meu amor É que dentro da favela, nós ostenta de motor Então, toma meu amor, então toma meu amor É que dentro da favela, nós ostenta de motor Ô, 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 ô Dentro da favelinha, nós ostenta mesmo Tem muitas gostosas, tem muito dinheiro Nós tá só calado quem diria milhão Nós tem fé, tem Deus no coração Nós tem fé, tem Deus no coração Jantação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não quer essa mão Jantação, fora do normal Quem tem motor faz a motor, não tem vaça má ao Então toma, meu amor, então toma, meu amor É que dentro da favela nóis ostenta de motor Então toma meu amor, então toma meu amor É liberto da novela, nós ostenta de motor Já tá então, fora da normal Quem tem multo faz amor que ya não tem pouça mão Já tá então, fora da normal Já tá então, fora da normal Obrigado.